O Evangelho nos faz referência ao batismo do Senhor. O texto nos diz que Jesus dá uma ordem aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, ensinai a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a missão da igreja, que teve início com os apóstolos e foi se desenvolvendo até nossos dias. Então não deixa de ser um momento oportuno para lembrarmos também o nosso batismo. Nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Interessante, quer dizer, a Santíssima Trindade, nós fomos mergulhados. Quando o sacerdote diz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, indica que nós fomos introduzidos na Santíssima Trindade. E nós, desde criança, aprendemos também a fazer o sinal da cruz, onde nós invocamos a Santíssima Trindade. E também no momento em que o sacerdote ou o diácono está para ler o Evangelho, para proclamar o Evangelho, Ele faz antes um sinal da cruz, na testa, na fronte, nos lábios e também no peito, quer dizer, em cima do coração. Isso indica que o Evangelho deve ser entendido, proclamado, compreendido. Os nossos lábios, o Evangelho deve ser ensinado, deve ser proclamado a toda criatura. E em cima do peito, em cima do coração, indica que o Evangelho deve ser sempre guardado também no coração. Então é o Evangelho sendo entendido, sendo proclamado e sendo guardado também por nós, no nosso coração. Mas nós também podemos lembrar que, sobretudo, quando nós, religiosos, por exemplo, rezamos um salmo, no final de cada salmo nós também louvamos a Deus, na Santíssima Trindade, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória, quer dizer, o louvor. Depois nós também devemos lembrar que a Santa Missa começa e termina invocando a Santíssima Trindade. O sacerdote diz logo no início, a primeira palavra, as primeiras palavras, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz assim, quer dizer, aquela missa está começando em nome de quem? Nós podemos até interpretar, não é? Não é em nome do Bispo, não é em nome do Padre, mas é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa termina com a bênção final. O sacerdote abençoa os fiéis dizendo, e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Também, a nossa vida cristã, o nosso itinerário de vida cristã, é sempre manifestado também pela ação da Santíssima Trindade em nós. E a Virgem Maria é aquela que também soube ser agraciada pela Santíssima Trindade. Ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho Unigênito, para ser a mãe de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, ela concebe pela ação do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que Nossa Senhora é o templo de Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, para ser a mãe do Filho Unigênito de Deus, para que possamos também ter Ele sempre conosco, como nos diz o Evangelho. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Peçamos então uma vez mais a intercessão de Nossa Senhora, para que possamos também nós caminharmos na direção da união com a Santíssima Trindade. E que nós possamos também no mundo, como diz o Evangelho, proclamar as maravilhas de Deus, quer dizer, ensinando as criaturas. E como é que nós podemos fazer isso? De repente, um convite que você faz ao seu vizinho, para a oração do terço, para uma novena, Então, já é também um momento de evangelização. Você está ensinando ali um momento importante de espiritualidade. E aí Se inscreva.